É só dar uma esfregadinha no borradinho do seu coração Pega esse sentimento e põe pra fora da casinha Passa a borrachinha, passa a borrachinha Fora aí comigo, toma uma geladinha Passa a borrachinha, passa a borrachinha Me joga no lixo essa porcaria Passa a borrachinha, passa a borrachinha Eu vou te levar pra manhã, me confia Passa a borrachinha, passa a borrachinha Agora passa, 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 passa que passa Passa a borracha, passa a borracha Agora passa, 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 passa que passa Passa a borracha, passa a borracha Ei menino! Ei, por que você tá triste assim? Me diz o que aconteceu Essa cara de empurrada eu sei Tá lembrando do seu ex Eu tenho uma solução Que é bem fácil de resolver É só dar uma espregadinha No morradinho do seu coração E pega esse sentimento e põe pra fora da casinha Passa a borrachinha, passa a borrachinha E mora ali comigo, toma uma geladinha Passa a borrachinha, a borrachinha Joga no lixo essa porcaria Passa a borrachinha, passa a borrachinha Eu vou te levar pra Bahia, me confia Passa a borrachinha, passa a borrachinha Agora passa, 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 passa que passa Passa a borracha, passa a borracha Agora passa, 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 passa que passa Passa a borracha, passa a borracha Pega esse sentimento e vai pra fora da casinha Passa a borrachinha, passa a borrachinha Bora ali comigo, toma uma...